Que bocão Meu Deus Olha isso Fica na escola, cheguei em casa, almocei Depois sem gravação Hoje em dia vai ser legal É isso Gente, já gravei um vlog Agora eu vou gravar uma chamadinha pra SPT E depois tem mais uma surpresa Que eu não sei se eu posso falar Eu tô andando de salto Por SPT inteiro Morrendo de medo de cair Mas tamo aí, né gente Uhul Vamos gravar, agora eu vou fazer uma transparmação Logo menos Gente, eu tô morrendo de cansaço Cheguei em casa agora E aí eu vi que tem vários recebidos Que meu pai foi na minha caixa postal pegar Então eu vou fazer tudo lá no Instagram Eu vou agradecer Então tá, eu tava tirando uma foto no espelho E do nada o Silvio aparece Ele acabou de conversar comigo E eu fiquei tipo Tudo bom Gente, juro Eu fiquei muito em choque Esse snap vai ficar muito engraçado Porque eu tô mó Porque eu tô tirando foto do nada Ele aparece assim Tá bom Gente, eu amo muito participar do programa do Silvio Porque eles sempre me produzem E eu tô toda maquiada Com o cabelo feito Ficou toda L'Oreal Paris Gente, acabou a gravação do Silvio Agora eu vou almoçar e depois tem vlog de Juju Ou seja, adeus make cabelo lindo Agora, amigos Agora é o momento onde eu chego pra parte da teledramaturgia E eles vão tirar Essa maquiagem e esse cabelo de mim Ah, não se vá Vou fazer a resistente Nossa, tem uma cara aqui por acaso? Pensando muito bem Eu não vou gravar Mentira, eu preciso Eu sei que eu preciso Mas eu não quero tirar essa maquiagem A gente não pode A gente não pode A gente não pode estar indo pra uma vez Minha mãe tá tirando Mãe, você tá tirando foto de mim Eu vou ficar zoada Mãe, eu não Mãe Cheguei Cheguei Chegando Balança na dor toda Tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove vlogs Gente, se eu não gravasse o vlog hoje Seria muito sucesso Porque amanhã é sexta, né Amanhã é dia de sexta Eu vou deixar o cabelo todo Tudo ondulado, né Todo cabelo bonito Mas, né Antes de montar o cabelo Então a gente chega de cabelo liso mesmo Porque eu não sei fazer isso aqui não Eu até faço Eu não fiz em meio liso Mas não fica assim Não fica assim Então é isso Vamos trocar de roupa agora Adeus ao meu modelo que bonito Elas continuam aqui Eu não fiz em meio liso Porque meu olho é bem pequeno, né Mas se não iria ficar assim Eu tenho que abrir Pra ele ficar legal Não tem palavras para descrever Não tem palavras para descrever o quão fez tartar Me fez muito feliz Minha linda, acho que eu come tartar durante a tarde Bom, agora eu vou socializar Eu acabei com uma caixinha de Magic Tools Vou botar meu tartar Em seu devido lugar, bem guardadinho Ai, pô do céu O pé do céu Que linda Que lindo Comendo chocolate Me dá um carregador Eu não tenho